Lá no mato tudo é triste desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar Obrigada! Muito obrigada! Essa música que eu vou cantar agora é muito famosa, um dos clássicos da música caipira E deu o nome a um filme do nosso querido Mazaropi E se vocês quiserem cantar também junto, pode Só que no meio da música eu vou fazer uma surpresa para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente! Vamos lá, regional! Estes versos tão singeltos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, pois eu sofri a minha dor Eu sou novo e sabe lá, que quando canta é só tristeza Desde o lugar onde ele está É, nossa senhora, tempo de verdade Quarta, 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 representam a saudade Eu nasci naquela terra Quando chega a madrugada Lá no mato, a passarada Lá no mato, a passarada Príncipe é o barulhão Lá no mato, a passarada Tudo tudo é triste Desde o jeito de falar Quando riscam na pior Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar E o choro que vai de aí Devagar vai se subir Como as águas 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 E o mar É, está pior Não canta e gelo Por atingir Por atingir A água é prefeito, é uma saudade Vou parar com a minha pior Já não posso mais cantar Pois a jeca quando canta Tem vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar É nossa viola, é um grande tempo de cantar É nossa viola, é um grande tempo de cantar Obrigado a todos vocês Com todo carinho Obrigado telespectador E mais uma vez obrigado por você convidar-me Para esse programa maravilhoso Um programa Que traz assim o canto da terra O puro canto da terra Parabéns viu Obrigada É o povo que ajuda Obrigada minha gente Vão com Deus E até a próxima semana Quando a gente espera Abraçar vocês todos mais uma vez Tchau, obrigado Vem com Deus, tchau Obrigado, obrigado minha gente Obrigado a você Obrigado